Olá, seja bem-vindo. Você está no AXP com uma questão de linguagens, uma questão curiosa que diz assim, nesse trecho, nesse texto, um trecho que traz uma marca linguística da função avaliativa da resenha é. Confuso? Não se preocupe. Eu, Cláudia Fumi, estou aqui com você para a gente olhar direito e entender o que está aqui. Um trecho que traz, traz o que mesmo? Quer dizer, ele quer um trecho. Aí você reconhece que aqui são trechos desse texto. O que o trecho traz? Uma marca linguística, quer dizer, palavras da função avaliativa da resenha. Opa, ficou confuso? Ler de trás para frente. De trás para frente, a gente tem aqui a resenha. O que é a resenha? A gente tem lá um livro e a pessoa resolve fazer a resenha daquele livro. Então, ela vai colocar ali as características principais. O livro é tal, de tal ano publicado em tal editora. Ele vai trazer aqui um enredo. Ele vai dizer, o livro fala sobre não sei o que lá, não sei o que lá. E vai trazer ali a opinião. É diferente do resumo justamente porque tem esse caráter opinativo, que é a função avaliativa da resenha. Fechou? Agora eu já entendi. Olha só. Eu estou numa resenha, eu quero saber qual é a função avaliativa da resenha e eu vou procurar a marca linguística. Ou seja, aquilo que não é uma característica objetiva, mas é que é a opinião da pessoa. Então, vamos lá. Porta dos Fundos, contrato vitalício, diretor. Isso aqui são as características. Vou até marcar com outra cor. Ó, características. O primeiro filme do grupo humorístico Porta dos Fundos estreou para o público brasileiro que curte as enquetes na internet. Aqui vai ser a informação. O enredo conta com a dupla Rodrigo Porchar e Miguel, do Vivier. Vou colocar aqui no campo da informação. O ator Rodrigo deverá participar de todos os filmes do produtor Miguel. Está aqui no campo da informação. Eu coloquei enredo aqui, mas enredo, informações, a depender do que seja, tá? A produção do filme maluco conta com um ótimo... Opa! Olha, achamos. Opinião. O filme é maluco e o elenco é ótimo. Ó, opinião. Função avaliativa. E a marca linguística são essas duas palavras. Viu como é fácil? Ficou difícil? Lê de trás para frente, entende, depois volta e localiza. Letra E, nossa resposta com segurança. E o EXP aqui para você. E o EXP aqui para você.